Olá, o Mais Alimentos é um programa que possibilita o financiamento de maquinário agrícola com juros e prazos especiais. O investimento na modernização das propriedades permite maior inclusão tecnológica no meio rural para a produção de alimentos. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com o Marco Antônio Viana Leite, ele é coordenador do programa. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando desse tema tão importante que é o tema do crédito do programa Mais Alimentos para a Agricultura Familiar. Bom, então a gente começa perguntando, né, como é que funciona esse programa? Bom, o programa é uma linha de crédito que busca levar tecnologia para o meio rural. Nós criamos uma linha de crédito onde o agricultor, para acessar o programa, ele tem que ter um projeto técnico. Esse projeto técnico é desenvolvido principalmente pelas ematerras dos estados. Um projeto que tenha viabilidade tanto técnica quanto econômica, né, para que ele possa adquirir as máquinas para modernizar a sua produção e a sua propriedade. Bom, quem é o público-alvo, né? Que tipo de agricultor? É o grande, o pequeno, é o médio? Os agricultores que acessam o programa são todos agricultores familiares, caracterizados pela DAP, né, e dentro do quadro de agricultores familiares nós temos os agricultores do grupo variável, são os que mais acessam o programa. Nós temos cerca de 33% dos agricultores familiares brasileiros se enquadram nesse perfil do agricultor familiar variável, que é um perfil da DAP, que é a declaração de aptidão ao Pronaf, que é como se fosse o CPF do agricultor familiar. Então, ele é o grande público-alvo, apesar de que todos os agricultores podem acessar o programa Mais Alimentos. Agora, que tipo de maquinário pode ser adquirido? Os maquinários que podem ser adquiridos para o programa atendem todas as cadeias produtivas que os agricultores familiares trabalham. Nós temos cerca de 8.700 equipamentos hoje disponíveis para os agricultores familiares adquirirem. Por exemplo, um arado, uma grade, uma ordenhadeira, um trator, até mesmo uma caminhonete. Nós pensamos desde o processo de produção, que aí é um arado, uma grade, um trator, até o processo de industrialização e comercialização desse produto logístico. Então, nós temos todo esse leque, essa cadeia de produtos para que ele possa modernizar, minimizar custos e maximizar a sua eficiência produtiva. Bom, são juros e condições especiais, né? Como é que é essa forma de pagamento, essa forma de pedir esse dinheiro emprestado? Bom, o Mais Alimentos, ele surgiu no momento que nós tínhamos uma escassez de alimento, uma crise de alimentos no mundo e tínhamos também uma deficiência de crédito para os agricultores familiares. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um juro que ele tem uma subvenção. Hoje, ele toma esse crédito com até 2% de juros, então tem uma variação de 0,5% a 2%. Por ano, né? Tem alguns estados ao ano. Então, tem alguns estados que o juro é zero, que aí os governadores desses estados estão pagando o juro. Ele tem até 10 anos para pagar, até 10 anos para pagar. Então, se ele, eu imagino, se ele compra um trator que custa 100 mil reais, ele vai pagar 10, 12, 15 mil por ano, né? E tem até 3 anos de carência. Ou seja, ele pode implantar uma nova cultura, começar a produzir e aí sim começar a fazer esses pagamentos. Então, ele tem 2% de juros ao ano, até 2%, até 10 anos para pagar e até 3 anos de carência. E qual é o limite de crédito? Bom, ele tem um limite total para tomada de crédito, que é de 300 mil reais. Ao longo da vida dele, ele pode tomar 300 mil reais. Ele pode estar tomado 300 mil reais, tendo um limite de 150 mil por ano. Então, ele pode, nesse ano safra, 14, 15, ele pode tomar 150 mil, até 150 mil reais de crédito. No próximo ano, ele pode tomar mais 150 mil. À medida que ele vai pagando esse crédito que ele tomou, ele pode ir renovando e comprando novos produtos. Então, ele tem um limite total de tomada de crédito de 300 mil. Que isso tem modernizado as propriedades da agricultura familiar no Brasil. Nós já atendemos mais de 800 mil famílias que já participam do programa. Com mais de um milhão de contratos aí dentro do programa Mais Alimentos, que é altamente significativo. Agora, além de adquirir o maquinário, né? Esse agricultor também recebe assistência técnica, enfim, treinamento, né? Para utilizar aí a nova máquina, o novo equipamento? É, isso é muito interessante a sua pergunta, no sentido de que nós temos um foco claro de máquinas novas, de atender esse agricultor familiar com tecnologia, mas desde que essa tecnologia seja realmente interessante para a propriedade dele. E quem vai nos dizer se ela é interessante, se ela tem viabilidade técnica e econômica, é o agente de ATER, o técnico que faz assistência técnica em extensão rural. Então, as EMATERs e as ONGs ou CIPs que trabalham com esse processo, e até empresas particulares que fazem assistência técnica nos estados, nos municípios, são extremamente importantes, né? Não é só ele, olha, eu preciso de crédito para comprar um produto tal, não é assim. Vai se endividar à toa, não dá, né? Nós queremos que ele compre, que ele adquira, que ele modernize sua propriedade, que ele reduza a penosidade do trabalho dele, mas que tenha viabilidade, né? É preciso que nós tenhamos um técnico que analise a situação dele, indique para ele qual é o melhor produto que ele deve comprar para maximizar sua eficiência. Bom, 800 mil famílias atendidas, né, até agora, qual é o balanço que a gente pode fazer do Mais Alimentos? Bom, o Mais Alimentos, ele é inovador, ele é inovador, ele muda a realidade do campo brasileiro, ele traz uma possibilidade da agricultura familiar brasileira trabalhar e pensar no longo prazo, no médio e longo prazo, né? Ele, até então, nós tínhamos possibilidade de aquisição de produtos com até 3 anos para pagar, nós mudamos isso para 10 anos, ou seja, nós alongamos essa dívida, né? E a inadimplência do programa, ela gira em torno de 1,5%. Então, ela é muito baixa. Por quê? Porque ele tem prazo para pagar, ele tem condição de, mesmo tendo algum problema, de refazer a sua estrutura para continuar produzindo. Qual o impacto na safra? Bom, a produção e a produtividade, né, melhor dizendo, a produtividade e a produção da agricultura familiar, ela tem crescido a cada ano, né? A partir do momento que você melhora a sua tecnologia, o seu índice tecnológico, você passa a produzir mais. Então, o impacto em cada uma dessas safras na agricultura familiar, a agricultura familiar está produzindo tanto quanto o grande produtor. Ele tem uma condição de produção relativamente boa hoje e isso é reflexo do programa Mais Alimentos. Então, ele tem condição de comprar. Nós temos uma tecnologia embarcada, para se ter uma ideia, de uma plantadeira grande, né? Uma plantadeira aí de 20 linhas e uma plantadeira de 3, 4 linhas com a mesma tecnologia embarcada. Então, ou seja, ele pode, sim, ter competitividade. Agora, quem também se beneficia com esse programa é a indústria nacional, né? É um programa que vem atender também a indústria nacional. Hoje, cerca de 20, 25, 25% das máquinas, tratores e implementos produzidos no Brasil são para atender o programa Mais Alimentos. Então, a indústria que até então, até então, o agricultor familiar, por exemplo, vou citar o exemplo de tratores. Ele comprava somente tratores usados, né? Nós tínhamos até 2006, o censo nos dias, o censo agropecuário nos dias, que nós tínhamos 300 mil tratores disponíveis, estavam no campo para atender a agricultura familiar. Só nesse período, né, de 2008 até agora, nós já comercializamos mais de 90 mil tratores. Nesse pequeno espaço, nesse período de seis anos, então, seis anos e meio. Então, nós estamos, a indústria nacional, ela passou a ter uma demanda, era uma demanda que não existia, uma demanda reprimida. E, então, o programa passou a ser muito importante para a indústria. É interessante também dizer que nós tínhamos, esse ano é um ano que a agricultura empresarial, de uma forma geral, está investindo menos, mas a agricultura familiar, o programa Mais Alimentos, está crescendo, ainda está crescendo o percentual investido. Só nos seis primeiros meses desse ano safra, 14, 15, nos seis últimos meses de 2014, nós tivemos um crescimento de mais de 40% na aplicação do programa Mais Alimentos. Bom, o Mais Alimentos também, ele extrapola as fronteiras brasileiras, né? Como é que é isso? Bom, o programa é um programa que deu tão certo no Brasil, que nós entendemos que precisávamos levar ele para outros países, né? E, principalmente, para o continente africano, que tem um potencial muito grande de produção agrícola. Nós temos uma deficiência muito grande de produção de alimentos. Aqueles países são, a maioria deles, importadores de alimentos. A fome, né? Nós temos um programa sério da fome naqueles países. E o Brasil tem a seu dispor tecnologia agrícola. Então, nós criamos um programa onde possibilitou nós transferirmos essa tecnologia agrícola, que nós somos excelência nisso no Brasil, para esses países. Então, nós criamos isso. Nós já temos seis países participando. Nós temos já quatro países que já receberam máquinas do programa Mais Alimentos. E ainda tem mais dois que vão receber. E tem muitos outros que virão, né? Temos aí, aí criamos um modelo onde a indústria nacional tiver segurança para vender suas máquinas, para receber esses produtos. E não fizemos o programa só pensando na venda de máquinas, mas também temos uma atividade de cooperação técnica com esses países, para que ele tenha assistência técnica, extensão rural, para que ele possa, sim, utilizar essas máquinas da melhor forma. Produzindo alimento para a população que é extremamente carente e que tem um potencial muito grande na utilização dessas máquinas e equipamentos. Bom, voltando para o Brasil. O produtor, o agricultor interessado em ter acesso a esse programa, ele deve proceder de que forma? Bom, o Mais Alimentos, o que ele pode fazer e o que vai atender ele da melhor forma é buscar a ematerra do seu município, a assistência técnica do seu município, para que essa assistência técnica apresente, analise a situação dele, faça uma visita na sua propriedade e apresente um projeto técnico para o banco. O banco pode ser, são todos os bancos públicos, né? A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o BASA, o BNB, algumas cooperativas de crédito também operam o programa Mais Alimentos. Então, buscar a primeira assistência técnica, que a partir daí ela vai tomar todos os outros procedimentos. E aí, escolher qual que é a melhor máquina, qual é o melhor produto, se enquadra para esse agricultor familiar. E aí começar a produzir, né? E aí começar a produzir. Esse é o nosso propósito. O grande objetivo, né? Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Obrigado, é um prazer estar aqui. Bem, outras informações então sobre o Mais Alimentos, no site do MDA. E para rever essa entrevista, acesse o endereço eletrônico que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.